Apoio, Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. TVC Agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso TVC Agora. É o telejornal que traz as notícias da nossa cidade, viu? Daqui de Três Lagoas e de toda a nossa região. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pra você que está acompanhando a gente aqui no nosso TVC Agora. E é o seguinte, gente, ó. O TVC é daqui de Três Lagoas. Então você vai ficar sabendo das notícias daqui de Três Lagoas. Fica bem informado e vem comigo, viu? Eu sou o Albert Silva. Agradeço desde já a você pela companhia, né? Nesse horário de almoço. Bom dia, minha amiga Mari Verdan, que está por aqui também. Minha parceira aqui, ó. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia pra nossa audiência também do TVC Agora. Muitas informações hoje, Albert, nesta quarta-feira. Hoje já é o quê? Sete? Hoje é sete. Sete de fevereiro, meus amigos. Já está com o pézinho no carnaval, né? Você já está com o pé no carnaval? Eu já estou com o pé no carnaval. Eu já estava aqui nos bastidores sambando já, ó. Mas o local de samba esse ano é aqui, Albert. Eu e você e a nossa audiência. Ó, nós vamos sambar com a nossa audiência aqui, ó, nesse carnaval, viu? O feriado você vai passar aqui, ó, com a gente. Eu e a Mari Verdan aqui. Isso. E toda a nossa equipe, porque, ó, não é só a nossa que faz esse telejornal, não. Nunca. Tem uma equipe aqui, ó, top. Inclusive. Top da galáxia, viu? Inclusive, olha, um beijo pro meu amigo Ivair. Um beijo pro meu amigo Marcos Felipe. Um beijo pro meu amigo Natan, que está aqui. Um beijo também pra Isabelle Rankin, que voltou dos 365 dias de férias dela. E já está aqui nos nossos estúdios também. O tipo de jornalistas, né? O Emerson. Com certeza. A Kelly Martins, nossa coordenadora. É o Sidney Cardoso, Ana Cristina Santos, né? Toda a equipe aí trabalhando aqui pra ter mais informações e te passar também as informações aqui de Tras Lagoas e região. E é uma equipe que a gente tem orgulho, viu? Orgulho mesmo, né? De estar aqui junto todos os dias fazendo esse belíssimo telejornal na hora do almoço, né? Não podemos esquecer dos nossos amigas cinegrafistas. Ricardo Vinícius, Max Silva, né? Que tá aí pegando as melhores imagens para as reportagens pra vocês conferirem. Cardinho e Max, grande abraço. Ó, tamo junto, viu? Vamos começar? Vamos lá, então! Olha só, hoje a Câmara de Vereadores, gente, realizou uma sessão extraordinária para aprovação de projetos, porque semana que vem é o período de carnaval. E um dos projetos aprovados envolve a questão polêmica sobre linha de pipa. Exatamente, linha de pipa com cerol. Daqui a pouco, todos os detalhes direto do Legislativo Municipal. E olha só, hoje é dia do quadro, Mari, TVC na Rua. Polêmico, viu? Moradores lá no bairro Vila Alegre estão reclamando de algo que quase não acontece por aqui. Adivinha o que que é? Terrenos baldios. Ah, nem acontece, nem acontece, imagina! Terrenos baldios, viu? É difícil a gente falar sobre isso aqui, Albert. É, ó, sujeira, muita sujeira, inclusive, olha aí a irresponsabilidade, animais mortos. Já já a gente vai mostrar algumas imagens, tá? Olha só, e você que busca por emprego, por oportunidades, fique atento. A Casa do Trabalhador vai realizar um multirão de emprego com várias vagas. A nossa equipe de reportagem está lá e já já traz os detalhes pra vocês. Vamos fazer o seguinte agora? Agora vamos dar um giro com os nossos repórteres que estão aí, ó, apostos pra trazer a melhor informação pra você. Vamos lá? Bora! Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Já já você acompanha detalhes sobre a suspensão de convocação do edital da Lei Paulo Gustavo, aqui no município de Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, você que acompanha o TVC Agora. O abono salarial PIS-PASEP começa a ser pago dia 15 deste mês. Já já eu trago mais detalhes sobre o calendário e quem pode sacar o benefício. Olá, Albert. Daqui a pouco queremos falar de furtos, aonde a Polícia Militar conseguiu elucidar crimes praticados em Três Lagoas e prender autores de furtos e ainda veículos recuperados. Ações policiais que resultaram na recuperação de veículos subtraídos tanto em Três Lagoas quanto no estado de Goiás. Caminhonete que foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária Estadual. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Então, ó, vem, vem, vem passar o almoço com a gente aqui no nosso TVC Agora. Muita informação, muito entretenimento e tem prêmios também pra você que participa pelo 3509... 7500 é o nosso WhatsApp, ó, já tá aqui na tela. Você falou em prêmios, eu adoro falar disso. Adoro falar disso, Albert, porque assim, ó, sabe aquele negocinho que é assim, ó, IPT? Ui! Dói, né? E o... É... Pesado, né? Claro que foi. Pois é, não, IPVA já foi. IPVA e quem não quitou, quem não participou da promoção ou quitou, né, tudo, ou tá aí com as parcelas, com as mínimas parcelinhas, sabe? Do IPVA, esse é o meu caso, tá? Começo de ano, né? É, primeiro as parcelas estão aí. Mas olha, você que tá nos assistindo, que tá nos acompanhando pela nossa live, você pode participar. Você tá perdido aqui, amigo? Eu tô perdido. É aqui, ó. É aqui, ó. É pra esse lado de cá. É pra esse lado de cá, ó. É aqui, ó. Eu falei, não vou fazer isso ao vivo, é aqui, ó. Acontece, acontece. O importante é que eles não deixem de participar, né, Albert? Ó, 3509-7500, é fácil. Se o IPTU já chegou, você vai tirar uma foto, vai mandar aqui nesse WhatsApp, escrever embaixo, IPTUI. Pronto, já já começa os sorteios, eu quero receber você aqui, ó, pra gente quitar o seu IPVO. IPTUI. IPTUI. E a nossa, e ameniza bastante, né? Porque agora no começo do ano, o que que acontece? Tem muitas contas pra pagar. É o material escolar, é o IPTU, é o IPVA, né? São, fora as contas, né, que a gente tem aí, que a gente tem que cumprir aí mês a mês. Mas no final do ano fica complicado que... Pesa, né? Algumas parcelas aí. E aí a gente quer te ajudar, viu? Quer amenizar pra você. A gente quer pagar o seu IPTUI. Então participa com a gente aí. O número tá aí. 3509-7500. Mas, se você quiser ficar famoso ou famosa, como é que faz? É só mandar uma fotinha aqui pra gente, no nosso WhatsApp também. Interagir com a gente lá no Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o Facebook e os comentários. Você pode mandar seu nome, seu bairro, a cidade de onde você tá assistindo. Um boa tarde, um feliz aniversário pra algum amigo. A gente manda beijo aqui no TVC Agora, ao vivo. Então, ó, não perde tempo. Fica famoso com a gente. Isso aí, ó. O que a minha senhora tá fazendo de almoço aí agora? Nossa! Olha o cheirinho. Sabe aquele cheirinho assim, ó? Aquele bife acebolado. Ai. Você gosta de quiabo? Adoro. Aquele quiabinho refogado. Nossa, aquela abobrinha com carne moída. Gente, manda aqui. Manda aqui uma fotinha. Manda aí, tá bom? Manda pra gente aí, que a gente vai mostrar pra você aqui, ó. No nosso telejornal aí, o que você tá preparando aí. Mas, se você não quiser mandar também, pode mandar aquela fotinha que tá assistindo a gente. Exatamente. Pode mandar uma foto aí da sua TV assistindo o TVC Agora, que é daqui de Três Lagoas. Tem notícias da nossa cidade, da região, né? As melhores e maiores informações pra você. Agora, ó, vou te botando aqui no quesito comida. Já que a gente tá falando aqui de almoço mesmo, não custa nada, né? Olha o barulhinho da barriga. Tem gente... Como é que tá? Olha o barulho da barriga. Quem não quer mandar uma foto, quiser mandar uma marmitinha, de repente, né? Aqui é Rua Generoso Siqueira, 1469, viu? Pode mandar aqui. Pode mandar uma marmitinha pra gente também, que a gente tá aceitando, viu? Gente, obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela audiência. Esse é o nosso jeito, né? De fazer o jornalismo, de fazer esse tete a tete com você que tá em casa. E vamos que vamos, porque a quarta-feira só tá começando, né, Mari? Exatamente. Tem muita coisa pra rolar aqui, no seu TVC... Aqui. Agora. Volta às aulas, lojas de... Variedade em material escolar e com os melhores preços, é só nas lojas de... Mochila juvenil costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila costas notebook, só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas, lojas de... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verdicora para convidar vocês para, neste ano, vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verdicora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verdicora você encontra mudas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verdicora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Vem pra Verdicora! Vem pra Verdicora! Vem pra Verdicora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam... Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farmas. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo em 100. Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. De manhã chove, a tarde faz calor e a noite as temperaturas ficam agradáveis. Esse é o clima de Três Lagoas nessa semana, gente. Hoje, a mínima registrada foi 23 graus e a máxima chega aos 36. No início da manhã, céu fechado, acompanhado aí de uma garoa aqui em Três Lagoas, né? E tempinho bom pra ficar dormindo. E olha, esse tempinho, a criançada que tá voltando pra escola, justo agora que tá começando as aulas, esse tempinho gostoso, que dá aquela preguiça de levantar, né? Mas, gente, eu não sei vocês. Eu tenho uma amiga que ela fala que quando chove, louro fica muito feliz, né? Sabe louro, papagaio? Então, eu sou tipo louro. Quando chove, eu acordo assim, ó, ligada no 440. Adoro esse clima que nós estamos passando aqui em Três Lagoas. Bora lá fora dar uma olhadinha, dar uma observada em como que estava o tempo de manhã. Olha só, tempo nublado. Essas imagens são do Alfredo Neto e também do Ivair Xavier. Aqui em Três Lagoas, tempo nublado pelo período da manhã, né? Abafado agora, já nesse horário que nós estamos, por volta das 11, 11, 15, por aí, já está mais abafado um pouquinho o calor, né? E aí, quando chega a noite, eu falei pra vocês, graças a essa chuvinha que a gente vem tendo aí no início da manhã, né? A noite tá mais agradável. E olha só, em toda a região leste de Mato Grosso do Sul, há previsão de pancadas de chuva no período da tarde, fazendo com que o tempo fique mais abafado. Agora, falando das previsões para amanhã, não muda nada, gente. Não muda muita coisa, não. O que muda mesmo é só as temperaturas mesmo, porque a chuva, né, tem também amanhã aqui em Três Lagoas e em todas as cidades aqui da região leste que a gente mostra no nosso painel. E falando em painel, bora aqui conferir, né, como que fica o tempo amanhã. Três Lagoas, então, mínima de 24 e 36. Brasilândia, tudo igual, mínima de 24 e a máxima de 36 também. Início da manhã, chuvinha, a tarde calor e a noite, temperaturas amenas. Ó, em Água Clara, mínima de 23 e máxima de 37 graus. Aparecida do tabuado. Vamos pra lá, saber como que fica o tempo. Só um minutinho, atualizando aqui o nosso painel. Aparecida do tabuado, mínima de 24, né, e máxima de 36. E Paranaíba, mínima de 23, máxima de 35. Pra finalizar aqui, inocência, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Então, você sai de casa, você tem que levar a guarda-chuva, tá? Aí você volta pra casa, você tem que guardar o guarda-chuva, porque tá assim, chove, para, chove, para. Albert Silva. É, complicado o tempo, viu? E olha só, gente, nesta quarta-feira, a Câmara de Vereadores de Três Vagoas realizou uma sessão extraordinária com aprovação de projetos, viu? Um deles é o Pipa Sem Morte, que prevê uma campanha de conscientização nas escolas municipais contra o uso de serol. A jornalista Ana Cristina está lá, traz os detalhes pra gente, né, Ana? Olá, Albert, olá pra você que acompanha em TVC agora. Pois é, na sessão desta quarta-feira, primeira sessão ordinária do Legislativo de Três Lagoas, foi aprovado um projeto de lei, o único projeto apresentado, que é de autoria da vereadora Marisa Rocha, que prevê campanhas educativas na escola por conta da questão do uso de pipas. Vereadora, a senhora tinha apresentado dois projetos. Sim, o projeto número um, que seria o de conscientização, Pipa Sem Morte, né, pra conscientizar nossos alunos da rede municipal da importância de praticar um esporte saudável, sem o uso de serol e de linha chilena, que são produtos que causam danos à saúde, né? E também, isso será palestra com representantes da Electro, também que causam acidentes, né, que sabe, que enrola no fio, muitos vão tirar, pode até ceifar a vida de uma criança. Então, quer dizer, é importante passar para nossas crianças a responsabilidade de um esporte saudável, pipa sem morte. Hoje, nós temos pipa causando mortes. E tem um dia específico para ter essas campanhas, um período? Será todo mês de maio e setembro. A gente vai pegar uma semana de maio, uma semana de setembro para trabalhar esse assunto com as nossas crianças nas escolas. E o outro projeto será retirada de pau? Sim, porque eu estava vendo, ontem no Jornal da Manhã, passou que está em tramitação um projeto com sanções mais rígidas no Congresso, né? E aqui no Estado do Mato Grosso do Sul já tem, onde tem uma multa de mil reais. É lógico que tem toda uma coisa... Como que a gente descobre? Porque a linha fica lá e eles vão embora. Então, vai precisar fazer um trabalho mesmo muito sério. E a gente preferiu pegar esse que está no Congresso para ser aprovado e adequar aqui, entendeu? Então, é por isso que a gente retirou para fazer todas as adequações e entrar novamente. Obrigada, vereadora. Obrigada a você. Daí a vereadora Marisa Rocha, então, autora desse projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na sessão desta quarta-feira, que prevê a conscientização, campanhas educativas das escolas municipais em relação ao uso da pipa, para que não tenha serol, que não seja utilizada a linha chilena. E o outro projeto, que prevê sanções mais severas, a vereadora retirou de pauta porque já está em tramitação no Congresso Nacional um novo projeto nesse sentido. Eu volto aos estúdios. Está aí, é complicado esse negócio de pipa, né? Você falou muito, né, nessas últimas semanas com relação aí a essas pipas. E tem que sim, né? Tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma regulamentação, porque uma vida foi perdida por causa de irresponsabilidade. Não sabemos se foi de uma criança, se foi de um adulto. A polícia está investigando para saber, para chegar até os responsáveis por causa dessa linha de serão que acabou vitimando aí aquela enfermeira, né? Lamentável. Foi igual a gente comentou ontem, a gente estava comentando aqui, eu e o Alfredo, né, que não é proibido soltar pipa. Muito pelo contrário, uma prática que todo mundo, todo mundo que foi criança, até adulto, isso todo mundo brinca até hoje. É legal soltar pipa, né? É legal soltar pipa, né? O pessoal batiza, né? Bom, lá em São Paulo, a gente costuma falar na parte de desbicar, na pipa dar o retão. É muito legal. Quem gosta de pipa, é legal, tem que respeitar. Só que o uso de serol e aquela linha chilena, isso acaba tirando vida de muitas pessoas. Não é só aqui em Traslagoas, não. É no Brasil inteiro. Então as pessoas têm que tomar cuidado, têm que ter essa consciência pra que isso não aconteça mais, né? Porque aí, ó, se foi, infelizmente se foi uma vítima, uma mulher acabou perdendo a vida por uma irresponsabilidade. De quem? A gente não sabe, né? Se foi de uma criança, se foi de um adulto. Mas o que se sabe é que tinha muita gente naquele local. No momento em que aconteceu aí o fato, todo mundo foi embora. Ninguém quis falar, ninguém quis dar detalhes, né? A polícia procurou, ó, quem tava lá? Ninguém quis falar, todo mundo ficou quieto, né? Então, é complicado. O pessoal tem que tomar um pouquinho aí, né, de consciência pra que isso não aconteça mais. Vamos pra Campo Grande? Vamos com a nossa equipe em Campo Grande, né, da Rádio CBN, emissora que faz parte aqui do grupo RCN de Comunicação. Quem chega aqui na tela é o meu amigo Gerson Vasuf. Jefferson, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia! Traz as notícias, os destaques aí da nossa capital. Bom dia, Albert. Pra vocês aí, em Três Lagoas também, olha, o destaque de hoje é na área da política e também na área da saúde, tá? Bom, agora eu estou aqui na Assembleia Legislativa, onde hoje nós tivemos aí a segunda sessão do ano. Tivemos apenas um projeto votado hoje pelos parlamentares aqui que foi aprovado, o projeto de lei que proíbe o anúncio de vendas de produtos e serviços via automação, ou seja, venda e anúncio de produtos feitos por robô aí na internet. Então, esse tipo de anúncio agora com a aprovação da lei em primeira discussão, ainda vai ter em segunda discussão, mas será proibido em Mato Grosso do Sul se assim seguir as votações aqui na Assembleia Legislativa, tá? Bom, hoje também tem a questão do deputado Rafael Tavares que teve o mandato cassado, ele é do PRTB, o mandato dele foi cassado por falta de cota de gênero, então acabou infringindo a lei e ontem o Tribunal de Justiça, então o Tribunal também eleitoral, entenderam e divulgaram que o mandato dele então se encerra aqui na Assembleia Legislativa, hoje, por aqui, os deputados não se pronunciaram ainda sobre isso e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro, disse também que a própria Assembleia não vai se pronunciar enquanto não receber o comunicado oficial do tribunal. Então amanhã tem sessão novamente aqui, a gente espera que até amanhã esse comunicado já tenha chegado aqui a Casa de Leis e então o presidente da Casa possa falar pela Assembleia e a gente ter esse anúncio também. Mas o deputado Rafael Tavares perde o mandato, quem assume agora é o deputado, vai ser deputado então Pedro Lopes que vai assumir também e também a gente vai acompanhando essa situação aqui. Paulo Duarte é quem vai assumir o lugar do deputado Rafael Tavares, ele é do PSB, ele é natural de Corumbá, ele já foi prefeito em Corumbá, traz também uma experiência na política como deputado e vai chegar à Assembleia Legislativa então, deputado Paulo Duarte. Bom, o segundo assunto de hoje, Albert, é na área da saúde, mais cedo eu estive no Aquário Pantanal, no Bioparque Pantanal aqui em Campo Grande, onde por lá a Secretaria Estadual de Saúde fez um evento mais voltado para a saúde nossa, lógico, da população, mas um evento mais voltado para a especialização dos nossos profissionais da área da saúde, tá? O nome do evento é Arboviroses Integradas no Combate e também Avanços e Desafios da Covid-19 em 2024 em Mato Grosso do Sul. Então, tanto a dengue, zika vírus, chikungunha e Covid-19, tudo isso a Secretaria Estadual de Saúde está, então, se aprimorando cada vez mais dos profissionais e também buscando avanços aqui em Mato Grosso do Sul. É um evento para integração e intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais da saúde do Estado. Por lá, também tinha representantes do Ministério da Saúde que falaram que Mato Grosso do Sul ainda não representa um caso grave e nem precisa de urgência nesse momento sobre a dengue aqui, mas que é importante estar de olho nisso e que vacinas da dengue vão chegar em Mato Grosso do Sul, ainda não tem uma data específica para quando vai chegar essa vacina, mas que vacinas estão vindo para o nosso Estado e que quando chegarem pelo menos a faixa etária de prioridade será de 10 a 14 anos que são pessoas que nunca tiveram contato com a doença e que poderiam aí representar casos mais graves. Então, essas são as informações até o momento. Mais detalhes tanto sobre a Assembleia ou sobre o evento da Secretaria Estadual de Saúde vão estar mais tarde disponíveis no nosso portal RCN67. Albert. Obrigado, viu, pelas informações. me parece um dia muito bonito aí na capital, pelo que a gente está vendo aí, um dia ensolarado, poucas nuvens. É isso mesmo? Exatamente, dia ensolarado aqui em Campo Grande hoje. Agora faz 27 graus por aqui. Essa paisagem que vocês estão vendo é a paisagem logo ao lado da nossa Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui na rampa de acesso e por aqui, então, essa paisagem da Assembleia. Mas a máxima para hoje é de 30 graus. Faz calor aqui em Campo Grande nessa quarta-feira. Nesse momento, 27 graus e a mínima é de 21 graus. Mas ao decorrer do dia aí a gente sabe que a variação de temperatura é grande aqui em Campo Grande. Obrigado, Gerson. Bom trabalho e até amanhã, meu irmão. Entre as duas também e até amanhã. Direto de 3, direto de Campo Grande trazendo as notícias de Campo Grande. Mari Verdam. Já estou aqui para falar que estamos em fevereiro e volta as aulas já está aí. Tem criançada que já voltou a estudar em janeiro, mas ainda tem muita criança que vai estudar agora. E atenção, pai e mãe, o melhor lugar para você comprar o material escolar do seu filho é aqui na loja G. Uma variedade em material escolar com os preços que é só na gigante do seu lar. Olha só, lápis de cor sextavado Rave com 12 unidades apenas R$ 3,99. Estojo Adulto Simples R$ 11,99. Kit Mochila de Rodinha Shark Attack ou Girls três peças por apenas R$ 119,99. Tem também Mochila Juvenil Costa com cores sortidas por apenas R$ 24,99 cada. Caderno Universitário, é, está voltando as aulas também aí da faculdade, né? Então, Caderno Universitário 15 matérias por apenas R$ 21,99. Tem também Mochila Costa para notebook R$ 69,99 cada. Não para por aí, gente. É muita coisa que você encontra lá na loja G. Cola branca 90 gramas R$ 1,99 cada. Giz de cera com 12 unidades Acrilex R$ 4,99. Tem também a caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por apenas R$ 4,99 cada. Loja G que fica ali na rua Munir Tomé 451 no centro de Três Lagoas. É a gigante do seu lar. Albert Silva. Tá aí, Loja G junto com a gente, viu? E olha só, a gente, agora a gente vai falar de emprego, viu? Tem muita gente precisando de emprego e a Casa do Trabalhador vai realizar um mutirão de contratação. Você que busca oportunidade, fica atento, viu? Nós vamos ao vivo conversar com o repórter Emerson William, né? O Emerson William está aqui comigo, aqui, ó, ao vivo aqui na Casa do Trabalhador. Bom dia, meu amigo Emerson William. Tá aí, na Casa do Trabalhador. Traz pra gente aí algumas novidades que você tem aí da Casa do Trabalhador. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Albert. Bom dia, Mari. Bom dia pra você também que está acompanhando o TVC agora. Atenção, Três Lagoas e região. Trago boas notícias pra você que está procurando emprego na área da construção civil, viu? Na área da construção civil. Amanhã, a Casa do Trabalhador vai estar ofertando aí um multirão de vagas de emprego na área da construção civil. Uma empresa do ramo de engenharia que atua há mais de 10 anos aqui em Três Lagoas e região está precisando de mão de obra pra iniciar já imediatamente. E são várias especialidades, viu? É pedreiro, ajudante de pedreiro, eletricista, carpinteiro, pintor, encarregado de obra. São várias especialidades aí da construção civil. E sobre esse multirão de vagas, eu estou aqui do meu lado com a gestora de ações do trabalho, a Cleonice Fontoura, que vai falar pra gente sobre esse multirão que vai ocorrer aqui amanhã na Casa do Trabalhador. Cleonice, bom dia. São quantas vagas no total que vão ser ofertadas aqui nesse multirão? Ótimo dia, ótimo dia, população de trabalhadores do município de Três Lagoas e adjacência. Amanhã, nós estamos aqui com um multirão da construção civil e nós vamos ofertar aí aproximadamente 80 vagas. Certo, e qual a média salarial? O salário mínimo, o salário máximo que vai ser ofertado aí pra todas essas especialidades oferecidas? O salário, ele vai girar em torno de R$ 1.414,00 a R$ 2.300,00. E tem, além do salário, também tem os benefícios, né? E eu vi aí que são muitos. Você pode citar quais são eles? Sim, a empresa, ela traz também, junto com a oportunidade de trabalho, ela traz também o vale transporte, a hora extra, o vale alimentação e o seguro de vida. Certo, Cleonice. E qual a previsão de contratação aí já pra iniciar essas vagas? Conforme relatado pela empresa, né? De imediato. Fez o processo seletivo, tem a tramitação de documentação e a contratação. Então, amanhã vai ocorrer esse mutirão da construção civil aqui na Casa do Trabalhador. Vamos relembrar, então, qual o horário que vai ocorrer esse mutirão. Você pode falar pra gente, por favor? Sim, a Casa do Trabalhador vai estar de portas abertas para você, trabalhador, a partir das 7 horas, sendo que das 8 às 16 horas será realizado esse processo seletivo para a área de construção civil. muito obrigado pelas informações, Cleonice. Então, vale ressaltar que aqui na Casa do Trabalhador não é necessário mais fazer o agendamento através do aplicativo. O interessado, o trabalhador que está buscando emprego deve vir aqui presencialmente para ter o atendimento. ele precisa estar com os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, a carteira digital ou física, a carteira do trabalhador digital ou física, além do currículo em mãos para participar desse processo seletivo. A Casa do Trabalhador fica aqui na rua Monir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Então, vale ressaltar mais uma vez, você aí de casa que está procurando emprego na área da construção civil amanhã multirão aqui na Casa do Trabalhador. Ótima notícia para quem está procurando emprego. São mais de 80, cerca de 80 vagas para essas áreas e diversas especialidades. Eu volto com você, Mari e Albert aos estúdios. Ô Emerson, fica um pouquinho comigo aí, conta para a gente como é que está o movimento, como é que está o movimento aí nessas primeiras horas aí da tarde. A gente já vê que tem uma movimentação grande aí, né? Bom, tivemos um probleminha com o Emerson Willis que está direto lá da Casa do Trabalhador que fica na rua Munir Tomé, número 86 no centro aqui em Três Lagoas. Deu certo? De repente, se você tiver à procura de um emprego, não, não escutei. Se tiver à procura de uma oportunidade, sempre tem essas oportunidades na Casa do Trabalhador, é só você procurar rua Munir Tomé, número 86 no centro de Três Lagoas. Minha amiga Mari Vernan que está aqui comigo. Fala comigo. Ó, quero saber que já tem samba no pé. Eu? Não sou igual o Israel, eu só me trago. Diretor, dá para jogar aqui na 3? Não, não faz isso não. Subir a meme. Dá para, ó, vai. Samba no pé, quero ver. Gente, que samba, ainda bem que você é apresentador. Eu posso dar igual boneco de Olinda lá. Amigo, ainda bem que você é apresentador, viu? Boneco de Olinda, assim, ó. Ainda bem que você é apresentador. voltamos aqui na 2? Gente, carnaval está chegando, espero que vocês aproveitem esse carnaval, mas eu sempre falo aqui, Albert, junto com o Israel, o quê? Para aproveitar com moderação, né? Porque o pulseira de prata está aí, né? Está aí, vai virar notícia, viu? E eu não quero trazer, né, a notícia sua, viu? Porque você bebeu, porque você tomou uma canje de brina, né? Então, vira notícia não. Ó, estou aguardando a sua mensagem, eu, Albert Silva, toda a nossa equipe, para participar aqui conosco no 3509-7500, tem promoção rolando, você pode também mandar uma selfie para a gente, pode mandar até uma nota de áudio. Isso, manda uma nota de áudio que a gente coloca aqui também, viu? Exatamente. Ou a foto da panela também. Não, a da panela a gente fala para mandar. Generoso Siqueira, 1469, pode mandar uma marmitinha, entendeu? Você tem que saber pedir, Albert, nossa, toda vez eu falo isso. Vou aproveitar, vou aproveitar, viu? A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já, não sai daí. TBC Agora Volta às aulas Lojas G, variedade em material escolar e com os melhores preços, é só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com 12 unidades, só R$ 3,99. Estojo adulto simples por R$ 11,99. Kit mochila de rodinhas, Shark Attack ou Gels, três peças de R$ 159,99 por R$ 119,99. Parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. A gigante do celular. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora do TVC agora. Está na hora do TVC na rua. TVC agora. Estamos de volta aqui com o nosso TVC agora, nesta tarde gostosa de quarta-feira. Bom almoço para você. Obrigado, viu? Sinta-se abraçado, viu? Vamos lá, então? Ó, não é de hoje que falamos aqui nos nossos telejornais sobre uma problemática que a cidade enfrenta com os terrenos baldios, viu? E dessa vez, moradores do bairro Vila Alegre mandaram algumas imagens para o TVC na rua, mostrando a situação desse terreno. A gente vai mostrar aí para vocês, gente. Olha isso, viu? Está aqui na tela. Olha aqui, ó. Mato alto. Olha só a situação desse mato. Olha o lixo aqui, ó. A gente está acompanhando aqui, ó, na tela. Olha só a situação, viu? Além do mato alto, a quantidade de sujeira nesta semana foi vista e incomodou muito, né, os moradores, viu? Lembrando que o pessoal estão jogando animais, despejando animais mortos, foram encontrados ali, fora um mau cheiro, viu? Um mau cheiro insuportável. Segundo a denúncia, esse terreno fica na rua Alaor Pimenta de Queiroz, que a gente está vendo aqui, próximo a uma escola. Lembrando que a limpeza de terrenos é função do dono, viu? É lei municipal, tá? O proprietário pode ser multado. Os fiscais da prefeitura realizam esse monitoramento desses terrenos. E quem quiser denunciar, pode ligar para o número que a gente vai mostrar na tela já já, que é o 6799275-4326, tá? Ah, tá aí, ó, 99275-4326 ou 9923-6400. Agora eu quero conversar com você que está aqui assistindo a gente, né, no nosso TVC, na rua. O que que dá na cabeça de uma pessoa, né, para pegar esses lixos, esses entulhos, até um animalzinho, né, que acabou morrendo, né, e jogar num terreno baldio? O que que pensa, né? Cidade fica feia, mau cheiro insuportável. E aí, o que que acontece? Em alguns municípios, algumas prefeituras estão colocando circuito de monitoramento de câmeras para pegar essas pessoas que jogam, né, esse lixo aí e aplicar uma multa. Porque isso é recorrente, né? Inúmeras pessoas vêm fazendo isso. Pega o carro de madrugada, uma caminhonete ou um carro, né, com, né, que tem uma caçamba, vai lá, não descarta no local correto, coloca ali na rua. E aí, o que que acontece? Fica aqui, ó, a situação do mato aí. Aí, o cidadão que mora ali em volta vai reclamar por quê? Porque vai aparecer escorpião. Vai aparecer escorpiões, vai aparecer barata, vai aparecer cobra. E aí, ó, a situação, como é que fica, né? Então, isso é responsabilidade nossa. Aqui em Três Lagoas, tem um local onde você pode descartar entulho, né, fora a coleta de lixo que é feita todos os dias, dia sim, dia não. Então, ó, o pessoal tem que tomar um pouquinho, né, de consciência. Vamos fazer uma denúncia? Número tá na tela aí, ó, 99275-4336. 99275-4336. Ou que tá aparecendo aí, ó, o 9213-6400 para você fazer uma denúncia. Porque, ó, é lamentável, viu? Cidade fica feia, o bairro fica feio, né? E aí, com esse aparecimento de animais peçonhentos, que podem aí até machucar aí uma criança, imagina uma criança tomar picado num escorpião por causa de irresponsabilidade de algumas pessoas que não sabem descartar corretamente o entulho, o lixo. Olha a situação, como é que fica, né? Olha só a situação desse terreno aí, ó. Tem que capinar aí, bicho, né? Aí a prefeitura vai lá, aplica uma multa, nem eu não vou pagar. Por que você não vai pagar? Olha aí, ó, a situação. Como é que fica? Aí a culpa é de quem? A culpa é minha? Não, né? Hã? Complicada a situação, viu? Mari Verdana. Olha, cheguei aqui pra falar com você sobre, claro, você que é translagoense, tá chegando na nossa cidade agora, tem que conhecer essa oportunidade incrível. Experiência Claro Fibra com oferta, gente, que você não pode perder. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. E, ó, não é só no primeiro mês, não. Nos três primeiros meses, é isso mesmo. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveita essa oferta que tá imperdível. São 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora, né? Aqui no canto da sua tela tem nosso QR Code. Então, pode pegar seu celular, abrir na câmera e apontar aqui pra esse QR Code. Lá tem todas as informações. Ou você pode ligar também no 0800-720-1234 e também acessar claro.com.br. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo Consulte Condições de Aquisição. Albert Silva. E olha só, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que cerca de 7 milhões de famílias entre beneficiárias e não beneficiárias do programa Bolsa Família devem atualizar os seus dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. A gente tem uma matéria, a gente confere agora. A medida faz parte da ação contínua de qualificação cadastral que engloba dois processos, o de averiguação cadastral e o de revisão cadastral conforme a legislação do programa Bolsa Família. Os dados cadastrais devem refletir a realidade das famílias em vulnerabilidade para que sejam usados para formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. As atualizações dos dados também servem para prevenir fraudes no recebimento de benefícios e melhorar o acesso a alguns dos 36 programas federais que usam os dados do Cadastro Único para a inclusão de beneficiários. A coordenadora do Setor de Benefícios Sociais da Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas, Mariana Cobra, destaca que as fiscalizações, cadastro e recadastramento, bem como a suspensão ou bloqueio de benefícios, fazem parte do programa. É um procedimento padrão de termos averiguações e dentro de uma listagem de averiguação, as famílias são notificadas através dos aplicativos, o aplicativo da Caixa Econômica e essas famílias são notificadas a buscar os equipamentos, os CRAS, para poder regularizar sua situação a tempo para que não seja bloqueado ou tenha o benefício cancelado. Então, essa situação é a situação que todos os anos nós passamos. Na averiguação cadastral, são verificadas as informações prestadas pelas famílias no momento do cadastro que apresentaram algum indício de inconsistência, seja de renda, de declaração de vínculo empregatício ou de composição familiar. Já a revisão cadastral abrange as famílias que estão com o cadastro desatualizado há mais de dois anos. A coordenadora explica quais são as principais irregularidades detectadas nos benefícios concedidos em Três Lagoas. Geralmente é quando uma pessoa encontra uma colocação no mercado de trabalho formal e não informa a unidade a tempo. Esse tempo seria uns dois meses. Demora mais do que dois meses para informar dentro do cadastro único que a família está com um membro com trabalho formal. Então, uma renda formal, um benefício previdenciário. Então, nessas situações que o governo federal identifica que essa família está omitindo algum tipo de renda, essa família é notificada a prestar informações e a atualizar o seu cadastro. Isso não quer dizer que ele vá cancelar de forma imediata. Existem notificações. Assim como famílias que recebem um BPC ou que algum dos membros precisa fazer um cadastro para outro programa social por desatualização. Então, existem vários motivos para o governo federal colocar essas famílias num pente fino. Após a notificação, os responsáveis pelas famílias devem procurar pessoalmente o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, no município onde vive, ou o setor da Prefeitura responsável pela gestão municipal do Cade Único, para atualizar os dados do núcleo familiar. A coordenadora destaca que os critérios para as famílias continuarem recebendo os benefícios permanecem os mesmos. Sim, continua com todas as condicionalidades. Dentro da saúde, o acompanhamento do calendário da vacinação. Dentro da educação, as frequências mínimas que são acompanhadas. E dentro da assistência social, o cadastro atualizado. Bom frisar que todas as famílias que entram em listagens são notificadas pelo governo federal, são notificadas pelo município, para a gente poder regularizar as situações dentro dos prazos estabelecidos, para que nenhuma família seja prejudicada. Pois é, tem que fazer, né? Tem que fazer o cadastro aí, deixar tudo certinho aí, porque vai chegar no mês e vai falar, não recebi por quê. Tem que fazer essa atualização, né? Então é sempre importante estar atualizado lá para o pessoal saber que está tudo certinho. Mari Verdam! Ah, Albert! Conte-me tudo e não me esconda nada. Eu estava ali no nosso WhatsApp agora, está chegando muitas mensagens assim, Mari, eu estou louca para participar dessa promoção do IPTU, mas o meu ainda não chegou. Calma, não tem problema. Assim que chegar, chegou, você já abre, não vai desmaiar com o valor, tá? Por favor, não vai desmaiar. É barato o IPTU, não viu? Já tira uma foto e já manda aqui no nosso WhatsApp, 3509-7500. Não tem problema que não chegou ainda. Tem alguns bairros mesmo aqui de Três Lagos que ainda não foram entregues. Mas então, chegou aí, né? Às vezes, eu não sei como funciona, mas talvez você consiga também no site da Prefeitura. Você que já é mais adiantado aí, entra lá, né? Você pode ir no setor de tributos também, né? Já se retira, né? Pronto, gente. O importante é vocês mandarem aqui. Se eu não me engano, é até o dia 10 de março? Geralmente, até o dia 10 de março, que você tem pra pagar, se eu não me engano, né? Aí a gente faz o sorteio, tá? Eu só tô... Fica tranquilo, viu? É, fica tranquilo. Enquanto não chegou, não tem problema. Mas se chegar, já manda correndo pra gente que quem sabe você é o grande sortudo. As pessoas ficam assim, Albert. Ah, eu nunca ganho nada. Mas não participa. Ah, mas você não tem sorte pra isso não, menino. Mas não participa. Ah, isso daí, ó, é trama deles lá. Eles só sorteiam quem eles querem. Participou? Não participou. Não participou. Pois é. Então vocês têm que participar. Falando em participação... Bora? Bora, vamos lá. Facebook? Quem tá com a gente por lá no... Ó, JP News. Floresvaldo Quirino aqui mandando um bom dia. Floresvaldo, um abraço pra você. Bom dia. Uma ótima quarta-feira, viu? A Lúcia Rodrigues mandando bom dia também. Lúcia? Beijo, Lúcia. Beijo pra você, viu? Quem mais? Aqui a Sara Cristina também mandando bom dia. E eu quero mandar beijo pra Sara. A Sara tá sempre aqui com a gente. Que legal, Sara. em todas as nossas plataformas, em todas as nossas programações aqui do Grupo RCN. A Sara participa sempre, ó. Um beijo pra vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho. Bora, Albert, pro Cultura TVC? Olha só. Carla Daiane. Parabéns aí, a Carla Daiane. Também ligadinha com a gente. Beijo pra você, beijo pra toda a sua família. Viu, Carla? Um ótimo dia a vocês. Mari, sua linda. Super adoro você. Ontem foi maravilhoso participar do melhor programa. Me senti ontem ainda. Ah, foi ela. Mas estando ao seu lado, super maravilhosa. Um beijo. A Carla, ela é a ganhadora lá da Armação do Instituto Visão Solitária. Carla, um beijo pra você, minha querida. Muito obrigada pelo carinho, viu? Por participar sempre aqui com a gente, interagir. E é por isso que você ganha aí as nossas promoções. Acho que ela vai ganhar umas duas ou três promoções aqui. Porque tá participando, né? Tá participando. Sempre, Albert. Sempre ela manda aqui. A Cleide Silva também. Bom dia a todos aí. Cleide, beijinhos pra você. Muito obrigada pelo carinho. E o Ribamar Leite, também é o nosso telespectador e ouvinte assíduo também aqui, né? De todos os nossos telejornais, nos programas da rádio. Grande abraço pra você, o Ribamar Leite. Exatamente. Direto da capital do Macapá. Ó, se você ainda não mandou sua mensagem, dá tempo, né? Dá tempo, dá tempo. E aí, ó, 11h50 agora, dá tempo de você mandar sua mensagem, tanto aqui no Facebook, quanto no nosso WhatsApp. Verdade, viu? Se você já chegou IPTU, já sabe, já manda uma foto. Se não chegou, não tem problema. Se você quiser mandar uma marmita aqui pro Albert Silva, pode mandar também. É, pode mandar. Pra Mari também. Você vai mandar duas marmitas. É, tem que dividir. Fique à vontade. O DVC agora é pra vocês. Beleza? Então participa com a gente. A gente tá esperando, viu? A sua participação, a sua interação, né? E é muito bom, Mari, saber que tem muita gente acompanhando. Inclusive, ontem, o Jean, o Jean, o nosso colaborador, nosso amigo, né? Locutor lá da Cultura FM, ontem, ele mostrou o tanto de pessoa que participou da promoção ontem do Instituto Visão Solidária, viu? Olha! Tamanha a nossa audiência, né? Pois é. Então, que bom. Aí a gente fica feliz de levar um presente pra vocês. O Israel, o Fernando, sempre fala que a gente é pidonte. Mas não é, porque a nossa audiência merece, vocês merecem. Então a gente pede mesmo. Mas o Instituto Visão Solidária foi assim, ó, de coração. Eles deram a armação primeiro, depois um óculos completo, ou de grau, ou solar, né? Então, assim, é incrível. E sempre que... O pessoal já sabe, Albert. O pessoal já sabe. Sempre que tem TV sem empresa, eles já ficam de olho, entendeu? Sempre que tem alguma coisa, vai estar, né? Já tá aqui, ó, já tá aqui, ó, com uma dap na mão. Participando, né? Participando. E a gente fica muito feliz. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa pra você. Pergunta. Se você é muito parado, assim, na rua. As pessoas lembram. Ah, você ou Albert não sabe o quê? Lembram, lembram. Eu sou tímido, viu? Como? Tímido, sério mesmo. Eu fico um pouco com vergonha. Às vezes eu falo que não é não. Você é o quê? Eu falo tímido. Eu sou tímido. Vou falar nada. Eu sou tímido, sim. É normal. É normal. Eu sou tímido, sim. Não, eu também sou. Tenta, a gente tem. Eu sou também. Meia vergonhosa. Mas param, sim, as pessoas falam. Fala, quem é esse rapazinho, esse cabeça de ovo aí? Eu te conheço. Você não é lá do RCN? Não. Mas a gente fica muito feliz. Muito obrigada por participar. Pode parar, viu? Pode parar. Pode parar a Mari, viu? Pode parar a Mari. Que é legal a gente dar um abraço, assim. Fico muito feliz e contente. Olha, antes da gente ir pro intervalo, você sabe que hoje tem clássico, tem futebol hoje também, né? E o Santos vai jogar com o Corinthians hoje. E o Corinthians vem de uma série de derrotas. Não, eu sou corintiano. Oh, graças a Deus, vamos sofrer juntos. Oh, meu Deus, vai Corinthians. Vai Corinthians, né? Atenção, corintianos, sofredores. Não entendi. Pera aí, eu não entendi, não. Eu vou fingir que não ouvi isso, viu? Eu vou fingir que não ouvi isso, viu? Não entendi. Mas hoje tem mais um clássico, Santos e Corinthians, e a gente quer saber também quem vai levar a melhor, Santos ou o Corinthians? Eu acho que é o Corinthians. Eu não sei não, viu? A situação do Corinthians ali tá meio complicado, viu? Mas fala isso, a gente tem que... Inclusive, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Fiel Arena, que é um clube de corintianos que tem aqui em Trasvagoas. Inclusive, merece até uma pauta, viu? Olha... E o pessoal ajuda, tem umas ações solidárias legais. Grande abraço pro meu amigo Guilherme. Estive lá no último domingo. Guilherme, obrigado pelo convite, viu? E as outras torcidas também estão todo mundo convidado aí pra gente fazer uma matéria legal com vocês aí. Que legal! Um abraço então pra Fiel Arena. A gente brinca aqui, gente, mas o importante mesmo é torcer. E torcer com responsabilidade. É verdade, viu? Beleza! Bora? Bora! Toma água, né? Voltamos já já no Sai Daí. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Caderno 10 matérias, estampas sortidas por 11,99. Mochila Roda Infantil, a partir de 69,99. Mochila Costa, cores sortidas por 18,99. Lápis de cor bicolor, Faber Castel, por 11,99. A Lojas G cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Ante do celular. Pode adquirir o MSCAP e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. É a MSCAP que tá no comando. E você vai comprando, vai comprando, vai comprando. Bando um joinha pra quem tá comprando. Essa semana tem 300 mil só no quarto sorteio. E você vai comprando, vai comprando. Bando um joinha pra quem tá comprando. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Tá na hora do Pulseira de Prata. É, ó. E aí, hein? Hã? E aí? E a hora que você ouve esse barulho da sirene, hein? Complicada a situação. Ó, agora vamos falar aqui com as ocorrências das últimas 24 horas. No nosso Pulseira de Prata. Por quê? A gente já começa contando essa história. Imagina só. Um cliente enfurecido. Tá? Ele tava querendo cancelar o serviço de internet. Ele já não tava satisfeito com o serviço de internet. E aí, o que aconteceu? Diante de tudo que vinha acontecendo, né? Já tava de saco cheio. Ele provocou uma enorme confusão. Isso aconteceu na tarde de ontem. Na área central da cidade. O Alfredo vai contar detalhes dessa ocorrência. Foi isso mesmo, Alfredo? Na tarde de ontem, a polícia militar por meio do Getan e do Pelotão de Trânsito foram chamados a uma loja na área central. Um comércio que disponibiliza serviços de internet. Aonde um cliente revoltado com o atendimento por não conseguir fazer o cancelamento do serviço acabou partindo pro soco contra um funcionário daquela loja. O funcionário que teria explicado para o cliente que não era possível fazer o cancelamento do serviço pessoalmente, que esse serviço de cancelamento teria que ser feito via saque, o serviço de atendimento ao consumidor pelo telefone, acabou sendo agredido a socos após o cliente se revoltar. Após cair no chão, o cliente da loja continuou batendo no funcionário, que mesmo caído tentou se proteger. Após ser informado que a polícia estava a caminho, o autor das agressões acabou fugindo. Mas as imagens do circuito interno ajudaram a polícia a identificá-lo. Por meio do uniforme que ele usava, os policiais conseguiram saber que ele estaria trabalhando ou seria proprietário de uma loja que faz ali móveis planejados. Os policiais foram até o local, aonde conversaram com os funcionários do local, que disse que o mesmo era proprietário, teria saído do local para ir à cidade, fazer aí o cancelamento do serviço de internet e que não teria retornado até o momento. Os policiais foram até a DEPAC, aonde registraram o boletim de ocorrência, por lesão corporal e ameaça. É, eu fico pensando, né, se eu não estou satisfeito com o serviço, eu vou cancelar. E como as pessoas têm dificuldade de cancelar qualquer serviço, né, qualquer serviço que você pede aí, se você não está satisfeito, como as pessoas têm dificuldade de cancelar? Hã? Aí a gente acaba perdendo a paciência. Lógico, né, não estou generalizando aqui não, mas que é difícil às vezes. É fácil para contratar, você precisa de um serviço, é fácil, é rapidinho. O cara te pega no colo, né, a pessoa vai lá, pega no colo, champanhe, tudo. Mas na hora de cancelar o serviço, aí é problema, viu? Aí é problema, aí já é outras promessas, né? A situação fica complicada, a gente acaba perdendo a paciência. Eu, quando eu quero cancelar um serviço, eu vou lá, ó, não quero, não quero saber, vou cancelar. Quero cancelamento, não estou satisfeito com o serviço. Então, acho que a pessoa que de repente não está insatisfeita com o serviço tem que ser contundente mesmo. Ó, não quero, onde que eu assino aqui, ó, não quero, não quero mais. Pronto, acabou, resolveu, menos um problema. Seguinte, ó, minha amiga Mari Verdan vai dar um recado para você, né, vamos dar uma respiradinha aqui. Daqui a pouquinho o Alfredo vai voltar com mais ocorrências das últimas 24 horas, viu? Agora o recado da Mari. Gente, já almoçou? Quero saber se você já almoçou, se você não almoçou, se você vai almoçar por agora, porque, ó, a vontade de comer um doce por aqui é 100%, eu não sei daí. E quando a gente fala de comer um doce, né, já pensamos na Camila Congro Confeitaria. É onde você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293 e atende também pelo WhatsApp. Anota 993, desculpa, 999325780, 999325780. Você pode fazer aí os seus pedidos de doces, bolos, tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Eu tava aqui dando umas bisbilhotadas nas redes sociais e ela postou, gente, um pedaço de uma torta de limão que eu adoro. Então, passa lá, liga lá, manda uma mensagem, você só não pode ficar passando vontade. Olha isso aqui, gente, como que não tem vontade de comer essas gostosuras. Então, você pode celebrar aí a vida com sabor, sua reunião em família ou também com seus amigos com a Camila Congro Confeitaria, onde você encontra, né, os prazeres e as delícias da boa mesa. Albert Silva. Camila Congro, viu, uma delícia. Dá uma passadinha lá, viu. É top mesmo. Agora, mais um caso, viu. Caso de violência doméstica. E olha só, todo dia, é todo dia, é todo dia, eu tava conversando com o Alfredo hoje pela manhã, todo dia tem ocorrência a Delegacia de Atendimento à Mulher de Caso de Violência Doméstica. Já esse caso, né, terminou na prisão de um homem, ele que mora no bairro Moçambique, aqui em Traslagoas. E além dessa ocorrência, né, de violência doméstica, na casa desse suspeito aí, foi encontrado, sabe o quê? Uma moto. Moto essa, produto de furto. Produto de furto, viu. Além de, né, cometido, ter todo esse desentendimento, teve essa ocorrência, a polícia entrou lá e falou, Opa, opa, o que é essa moto aí? Hã? Olha o documento dessa moto. O Alfredo vai contar detalhes dessa ocorrência, põe na tela. Durante atendimento a um caso de violência doméstica na rua Santa Branca, no bairro de Arjim, Moçambique, zona sul de Traslagoas, os policiais militares da Rádio Patrulha conseguiram recuperar uma moto roubada. No final da tarde, a vítima, uma mulher, acabou ligando no telefone 190 e relatando que teria sido agredida pelo companheiro e ameaçada. Durante a conversa com os policiais, com essa mulher no meio da via pública, a mesma relatou para os militares que dentro da casa havia uma moto com suspeita de roubo. Os policiais foram ao local, conversaram com um homem de 29 anos que disse que a moto seria de um amigo e que teria sido deixada lá por ele para que a casa fosse protegida ali junto com essa moto. O homem de 29 anos recebeu voz de prisão após os policiais confirmarem que a moto era produto de roubo e foi levado para a DEPAC, onde esse homem de 29 anos foi autuado pelo crime de receptação e violência doméstica. A moto segue apreendida para que a vítima seja informada e após a perícia, a moto seja liberada para que a vítima possa usufruir do seu bem, que havia sido subtraída dias atrás, aqui em Trasagosto, lá no dia 4 desse mês. O Fio, de quem que é essa moto aí? Hã? De quem que é essa moto aí? Vamos puxar a capivara dela para saber aí, né? Além da ocorrência de violência doméstica, aí ele vai ter que se deparar com essa ocorrência aí também, viu? Com esse BO aí, né? Com essa moto dizendo que era no amigo, né? Vai ter que se explicar, viu? Complicada a situação. Fora, né? Violência doméstica que todo dia, todo dia, né? Homens aí que não aceitam o fim do relacionamento, acabam aí entrando em vias de fato, machucando. Nessa semana também a gente noticiou aqui, no nosso programa mesmo, né? Aqui no Pulseira de Prata, uma mulher que ficou mais de 20 dias, 20 dias em cárcere privada aqui em Trasagosto. Olha que absurdo, gente. Que absurdo, viu? Onde nós vamos parar com isso? Mas tem leis, viu? A Delegacia de Atendimento à Mulher aqui em Trasagosto está de olho, tá? Colocando esses covardões aí atrás das grátis. A gente continua. Olha só pra essa história. Imagina, uma picape. Uma picape. Essa picape aí foi roubada, né? No estado do Goiás. E ela foi recuperada em uma rodovia estadual aqui, que corta Trasagosto, ligando aí a inocência à água clara. O Alfredo também vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência que a Polícia Militar Rodoviária encontrou. Põe na tela. A Polícia Militar Rodoviária Estadual fazia rondas pela MS-377, que liga o município de Inocência à água clara, quando os policiais foram avisados que uma caminhonete estaria abandonada no trecho que passa pelo município de Trasagoas. Os policiais rodoviários foram até o local, onde encontraram o veículo Hilux de cor branca com placas do estado de Goiás paradas às margens da rodovia. Durante uma checagem à placa, os policiais acabaram constatando que o veículo era produto de roubo. As chaves do veículo estavam sobre um pneu, um pneu dianteiro ali do lado direito. Os policiais conseguiram abrir o veículo e trazê-lo para a área urbana, onde foi depositado no pátio do Detran, após ser levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, e feito o boletim de ocorrência de recuperação de coisas. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso para tentar descobrir quem estava com essa caminhonete, para onde ela seria levada e por qual motivo ela foi deixada. Se era para uma outra pessoa seguir viagem com ela ou seria o local de destino de entrega dessa caminhonete, ali onde os policiais militares rodoviários conseguiram localizá-la e recuperá-la. É, agora a polícia vai investigar, viu? Você imagina agora o dono dessa caminhonete, na hora que ele recebe a ligação, ele fala, ó, nós encontramos, viu? Encontramos essa caminhonete aqui, ó. Está aqui no Mato Grosso do Sul, né? E aí imagina a felicidade, né? O cara teve a caminhonete aí roubada, não foi nem furtada, foi roubada, viu? Então a polícia vai estar investigando aí. E o pior de tudo é que essa caminhonete estava abandonada, nessa rodovia ali, né? Ali perto de Inocência, ela estava com a chave no pneu. Então alguém iria seguir adiante com essa caminhonete. Alguém iria seguir adiante, com certeza. Mas a polícia militar rodoviária vai investigar, tem um trabalho investigativo muito forte, né? A polícia aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e deve chegar, sim, aos autores desse roubo que aconteceu no Goiás e essa caminhonete recuperada aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Beleza? Mas essas foram as ocorrências das últimas 24 horas aqui no nosso Pulseira de Prata. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma aliviadinha aqui, vamos para o intervalo. Você continua participando com a gente. Coloca o telefone para a gente aí, 3509-7500. Está na tela, participa com a gente aí, manda sua foto, né? Tem muitas promoções rolando. E daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais notícias, muito mais entretenimento. Que bom que a gente está junto nesse Tete a Tete aqui, viu? Bom almoço para você, a gente volta já. BBC Agora Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções. Não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra fundas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Vem para a Verticora! Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas! Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento! Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, dois mil quinhentos e quarenta e três no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Pode adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. É o MSCAP que está no comando. E você vai comprando, vai comprando, vai comprando. Bando um joinha para quem está comprando. Essa semana tem 300 mil só no quarto sorteio. E você vai comprando, vai comprando. Bando um joinha para quem está comprando. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No Supergiro, 50 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. E a gente está de volta com o nosso TVC Agora aqui na sua TVC Canal 13.1. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Muito bom passar esse tempo gostoso com você aqui no horário do almoço, viu? E a gente continua com as notícias porque o abono salarial do PIS-PASEP de 2024 começa a ser pago dia 15 de fevereiro. Assim como em anos anteriores, o pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Confira as informações sobre esse calendário e as regras do pagamento na reportagem do Sidney Carduzzi. A expedidora Cleonice Ramos vai receber o PIS esse ano e já sabe muito bem o que vai fazer com o dinheiro. Olha, eu quero quitar o IPTU de casa e fazer o documento da minha moto. Fazer a transferência dela e legalizar ela. E confiar em Deus. As informações sobre os trabalhadores de Três Lagoas que têm direito ou não ao abono salarial do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP 2024 Ano Base 2022 foram liberadas nessa semana. A consulta para saber se você tem direito pode ser feita na carteira de trabalho digital ou no portal.gov.br. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração com remuneração mensal médio de até dois salários mínimos. Cada mês trabalhado em que vale a um valor de R$ 108,50. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário cheio de R$ 1.413. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador este ano o abono salarial PIS-PASEP será pago a mais de 24 milhões de trabalhadores em todo o país. O pagamento está agendado para iniciar dia 15 deste mês seguindo o calendário de pagamento. Para o pagamento do PIS considera-se o mês de nascimento do trabalhador do setor privado pago pela Caixa Econômica e fica assim por exemplo se seu mês de aniversário é entre março e abril você pode fazer o saque do benefício a partir do dia 15 de março até 27 de dezembro. Já para o PASEP a referência é o dígito final do número de inscrição do programa válido para os servidores públicos pago pelo Banco do Brasil. Por exemplo se seu número de inscrição termina com zero você pode receber a partir do dia 15 de fevereiro. Ao todo Já pensou no salário a mais? Pois é menino tivemos um probleminha técnico ali mas olha você recebe ainda? Não agora não mais Eu também não Eu também Já recebi Menina me ajudou muito Nossa eu ficava assim gente porque assim a gente tem 13º você nasce que mês? Eu sou de março Eu também Eu sou de março que mês? 15 de dia que você nasce 15 Eu sou dia 7 Aí ó a gente é do mês de março a gente já fica eu já ficava pensando não eu não recebo mais mas eu ficava pensando o que eu vou fazer? É um salário mínimo e você sabia que tem muita gente que não pega não pega passa batidas as pessoas acabam não se informando que tem esse direito é um direito Exatamente não gente pensa um salário a mais você que não está nem esperando tem muita gente que não sabe como que funciona como que recebe tem que ver aí certinho porque de repente você que faz aniversário agora em março tem um salário a mais aí Ajuda demais Seria aí um 14º salário Pois é Mais ou menos isso E olha não tem só o PIS tem o PASEP também que foi para pessoas que são servidores públicos então tem o PASEP também esse aí também é um outro benefício que você pode garantir para você que foi servidor público então tem o PASEP também vale a pena todo mundo tem direito você viu aí Pois é Essa matéria subiu lá para o portal rcn67.com.br Qualquer coisa você perdeu aí as datas vai lá confere o meu e o do Albert se a gente recebesse seria no mês de abril você viu né Eu também né você acha que não vai receber não eu também acho que não Albert com seus 15 mil amigos que você recebe não vai receber o PIS seus 30 mil em conta não vai receber não mas olha seria uma graninha boa uma graninha boa agora a gente vai falar do que? de uma nova lei aí né É verdade viu Que a prefeitura suspendeu olha só gente a prefeitura suspendeu o edital de convocação de lei Paulo Gustavo nesta semana E de acordo com a publicação no diário oficial o motivo foi uma denúncia de servidores por uma suposta irregularidade da empresa contratada para fazer análise do projeto Pois é gente o caso ainda segue investigação vamos acompanhar A prefeitura municipal de Três Lagos publicou nesta semana no diário oficial a suspensão de convocação da lei Paulo Gustavo aqui no município Sobre este assunto eu vou conversar com o procurador-geral do município Luiz Guzmão que vai falar pra gente o que foi que aconteceu que provocou essa suspensão aí da convocação Você pode explicar pra gente por favor procurador Nós recebemos semana passada a provocação da diretoria de cultura acerca de uma denúncia feita por uma pessoa que foi identificado como colaborador da empresa contratada Diante deste cenário a procuradoria avaliou toda a questão e entendeu e recomendou a secretária de educação que suspendesse o certame ou os editais de chamamento público e também tornasse sem efeito as portarias que foram publicadas a respeito dos projetos que foram aprovados Nesse sentido a secretária acolheu e fez a publicação da suspensão dos editais e também do resultado Então agora nós estamos aguardando a notificação da empresa foi uma recomendação que nós fizemos também para que ela no processo se manifeste sobre essa denúncia e eventual inconformidade daquilo que ela apresentou para o município A procuradoria tem algum conhecimento sobre o teor dessa denúncia? A denúncia trata de que o resultado não está em conformidade com a avaliação Então ali havia segundo esse colaborador uma situação que não retratava a realidade que haviam projetos que estavam inconsistentes ou não estavam atendendo as diretrizes da lei Paulo Gustavo E diante disso nós entendemos ali ter o cuidado para poder garantir a aprovação daqueles projetos realmente que tem consistência e também para dar segurança ao certame da legalidade a tudo isso Depois de ser acatado essa denúncia no caso agora quais são os próximos passos? A procuradoria está apurando? Tem algum setor da prefeitura que está apurando também? Não A respeito desse andamento a procuradoria não está atuando em nada agora A notificação da empresa se dá no âmbito do contrato administrativo que é o que está sendo o contrato está em execução ou seja ela tem que entregar esse serviço pronto finalizado em razão disso lá nesse processo administrativo ela está sendo notificada para lá prestar os esclarecimentos e sanar todas as suas dúvidas Feito isso vai haver uma avaliação da secretária se ela entender necessário provocar a procuradoria também a gente está à disposição para que a gente chegue num resultado final e dê transparência a todo esse processo e aí ou rebata a denúncia ou esclareça o que realmente aconteceu Sobre este caso também houve uma representação no Ministério Público para apurar sobre essa denúncia que foi feita A informação que eu tenho é que a mesma denúncia feita no município na Diretoria de Cultura também foi apresentada na ouvidoria do município e no Ministério Público Estadual Independentemente de qualquer outra motivação do município e nós assim que houve a suspensão nós já comunicamos o Ministério Público dessa suspensão para que ele de lá acompanhe e fiscalize também tudo que está sendo apurado com relação a esse certame muito embora os procedimentos sejam distintos um do outro mas acabam um contribuindo para que a gente possa obter um resultado que garanta a todo mundo a segurança do certame E agora tem algum prazo para que a empresa se manifeste? Assim que ela for notificada salvo o melhor juízo o prazo é de 10 dias é o que está previsto em lei para que ela apresente a resposta e vamos aguardar o que nós tentamos adiantar agora é mera especulação que nós não sabemos se há alguma motivação desse servidor ou se há alguma legalidade no que ele está apresentando entendeu? Se é verdadeiro o que ele está trazendo ou não Vamos aguardar os esclarecimentos da empresa para que a gente possa dar continuidade no certame ou suspenda definitivamente Muito obrigado pelas informações procurador Então todos os detalhes sobre este assunto você confere no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios Pois é e a empresa foi contratada de forma terceirizada pela prefeitura para fazer análise dos projetos submetidos ao edital da lei Paulo Gustavo Agora vamos aguardar Vamos aguardar Vamos lá minha amiga Mari Verdão A gente continua aqui com o nosso TVC Agora Vem, 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 vem porque tem muito programa ainda Muito programa E agora Albert vamos dar uma passadinha lá no portal rcn67 Bora lá porque tem gente que não conhece ainda Então a gente já está aqui no nosso painel nosso portal rcn67 Por aqui você fica bem informado com as notícias de Três Lagoas Campo Grande Paranaíba Você pode assistir também o TVC Agora ao vivo Então ó quem está aí não quer assistir pelo Facebook Ah Albert eu não tenho Facebook Mari eu não tenho rede social Acesse portal rcn67.com.br Você já vai estar assistindo aqui Vamos dar uma olhadinha nos destaques Pedir para o pessoal só dar uma olhadinha aqui embaixo Até aqui ó Homem é preso por agressão e receptação de moto roubada após denúncia da esposa A gente trouxe para você essa matéria tudinho Esse caso ocorreu aqui em Três Lagoas ontem na rua Santa Branca no Jardim Moçambique aqui em Três Lagoas está aqui um dos destaques Logo aqui do lado também tem a entrevista que o Conselho Tutelar de Três Lagoas orienta sobre o cuidado com as crianças no carnaval É, o carnaval está chegando e tem que ter muito cuidado aí, né? Cautela aí com as crianças Exatamente Pode subir mais um pouquinho diretor para a gente olhar aqui Olha, a convocação da Lei Paulo Gustavo está vendo a nossa notícia que a gente acabou de falar já está aqui no portal então você pode acompanhar Outra notícia interessante também que foi hoje no RCN Notícias Três Lagoas recebeu aí a primeira conferência regional de hospitais da Costa Leste viu A principal demanda desse comitê é falar sobre a gestão do SUS segundo a Patrícia Gonçalves que foi entrevistada da Ana Cristina Isso aconteceu hoje por volta das nove horas da manhã essa conferência regional de hospitais da Costa Leste aqui de Mato Grosso do Sul É isso aí Então tem muita informação aqui no nosso portal Essas notícias estão aqui no JP News mas você também tem aqui em cima TVCHD CBN Campo Grande Às vezes você está na capital de Mato Grosso do Sul quer saber as notícias de lá Também temos notícias da CBN Bande FM Cultura A Cultura FM Gente É notícias daqui de Tras Lagoas Paranaíbe Aparecida do Taboado Então tudo aqui E a Sol 7 também que é onde a gente coloca umas fotinhas um social lá pra você saber o que aconteceu de festa na cidade Pessoal que estava aí passeando no final de semana Então curta aqui pode acessar o portal RCN67 que você vai encontrar tudo isso e muito mais Antes da gente ir para a nossa enquete vamos dar uma olhadinha aqui no JP News Vamos lá no nosso JP News está aí ó Nossa JP News também né com várias notícias aí de Campo Grande Translagoas está aí ó se acompanhando também pelo nosso portal JP News Nós temos uma enquete foi bem lembrado nós temos uma enquete lá no JP News você pode participar no Carnaval você vai cair na folia ou vai descansar Albert já responde aqui pra gente Eu vou descansar Você vai descansar eu também Eu particularmente não tenho mais idade já pulei muito Carnaval viu já fiz vários Carnavais vários festivais aí de Carnaval não aguento mais né vou descansar mas muita gente vai cair na folia e você? Eu vou descansar também vou trabalhar né mas vou descansar não vou cair na folia esse ano não Aí está aqui ó cair na folia ou descansar Então vai votando aí no final do programa a gente já vai ter um resultado né no Carnaval você vai cair na folia ou você vai descansar Quero saber então acesse portal RCN67 e já vota lá na nossa enquete quero saber quantos Traslagoenses né quantas pessoas estão vindo de fora também pra visitar pra passar o Carnaval aqui em Traslagoas Diga-se de passagem vai ter um Carnaval muito bom aqui em Traslagoas Pois é menino Passei hoje lá o pessoal já está montando toda a estrutura então está todo mundo preparado pra ir pra onde? Pro Carnaval Santa Rima agora eu vou fazer o boneco de Olinda agora certinho viu não os braços assim ó aí você faz assim Gosto eu adoro um Carnaval é bom o Carnaval é bom né bom é isso então portal RCN67 você pode ficar por dentro de tudo tá bom tá aí ó RCN67 coloca em favoritos lá que eu tenho certeza certeza absoluta que você vai ficar bem informado isso mesmo e agora nós temos o que? o intervalo? o intervalo volta daqui a pouquinho voltamos daqui a pouco não sai daí não TBC agora adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate é o MSCAP que tá no comando e você vai comprando vai comprando vai comprando manda um joinha pra quem tá comprando essa semana tem 300 mil só no quarto sorteio e você vai comprando vai comprando manda um joinha pra quem tá comprando no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro 15 mil no super giro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 300 mil e só mesmo 300 mil reais MSCAP ajude e concorra Passos Calçados em Três Lagoas aqui tem tudo 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 só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil pra você presentear nesse final de ano é ou não é Lucas? é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra Passos João Carrato 160 Passos Calçados Passos a Passos com você quem ama cuida por isso a farmácia Sete Farma cuida de você leite ninho fases 1 mais 800 gramas 47,99 lenço umedecido mili loving care 9,99 ômega 3 25,99 talcão anjinho 9,99 pomada milagrosa 28,99 peça já seu cartão Sete Farma e tem até 5 dias para pagar entrega em toda a cidade pelo WhatsApp e na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei e Paraty DMS Fibra Instituto Visão Solidária Casa Zalea Casa das Cores Casa dos Sonhos Grupa ICN Olá, amigos do TVC Shop! Você que procura as melhores ofertas, você vai encontrar aqui, na Mega Real Bora, vamos conhecer? Onde você encontra uma grande variedade de produtos alimentícios, utilidades domésticas, produtos de limpeza, higiene pessoal, linha PET e muito mais Na Rua Bruno Garcia, número 453 Acompanhe nossas redes sociais e o nosso grupo de ofertas e concorra a brindes semanais Mega Real, aqui a economia tem nome! Sabe o que você merece hoje? Um croissant aqui do Croa Sonho Hoje o TVC Shop está por aqui As melhores opções em croissant gourmet, doces e salgados, do tamanho P ao G Croissant assim, você nunca viu igual Tem croissant com recheios clássicos, especiais e premium E aí, você vai ficar só olhando? A Croa Sonho fica aqui no Shopping Três Lagoas Eu agora vou saborear as minhas escolhas Brasil Shopping Construção e Distribuição Construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão Obras comerciais e barracão Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados Atende revendas com preços especiais para construtoras Parcelamentos em até 36 vezes no cartão Financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses Brasil Shopping Construção e Distribuição Avenida Filinto Miller 3469 O TVC Shopping está em um local especial Trazendo informações importantes para você Que quer garantir a sua formação acadêmica É isso aí, estamos no Colégio Êxitos Onde cada aluno é único Não é isso mesmo, Cristiane? É isso aí, Tati Aqui na escola, os alunos contam com um excelente material didático da Geek One Uma plataforma de ensino inovadora Colégio Êxitos Desde a educação infantil até o pré-vestibular Venha conhecer as condições de matrículas Rua João Gonçalves de Oliveira, 2001 Guarres 992637927 A EnerSol agora é Ener3 Três lagos você já conhece, né amigo? É um sol para cada um Então vamos aproveitar a energia solar O sol está brilhando lá fora Trazendo economia para você Economia para a sua empresa Economia para a sua família E aqui na Ener3 a gente encontra tudo É isso, João? É isso aí, Fernando EnerSol agora é Ener3 Soluções WEG completa para o seu empreendimento Soluções em mobilidade elétrica Soluções em tomadas inteligentes Bombeamento solar Inversor solar E automação residencial Vem para a Ener3 Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3 Só falta você Abraça a Ener3 Rua Generoso Siqueira 438 Centro de Três Lagoas Equipe técnica e qualificada Para atender todos os seus projetos Em engenharia elétrica Ener3 Sua confiança é a nossa energia Que legal, a gente está de volta aqui com o nosso TVC Agora O seu programa na hora do almoço Exatamente Você que já bateu aquele prato, aquela marmita Que inveja de você, viu? Porque eu estou aqui morrendo de fome Você come bastante? Eu? Ô Albert, não fala isso Eu não como não Eu como bem pouquinho Se você sentar com o meu esposo e perguntar ele vai te responder Ele como bastante Não, ele vai falar assim Maristela, só tem essa cara Come Ele que comanda o fogão lá ou é os dois? Olha, assim, quase nenhum Mas ele pratica mais É, ele pratica mais? Ele fica mais lá Eu só fico olhando Não, o negócio dele é air fryer Air fryer? É Nossa Pode falar tudo o que ele sabe fazer no air fryer Mandar um abraço para ele Qual que é o nome dele? Jailton Jailton Beijo, amor Para você Um abraço para você, viu? Tamo junto Você viu o que o diretor falou, né? Ele é o rei da air fryer É o rei da air fryer Exatamente Bom, a gente continua aqui com o nosso TVC agora Porque olha para essa notícia, Mari Que interessante Três Lagoas é um dos municípios de Mato Grosso do Sul Que se destaca pela geração de empregos, viu? Pois é, Albert Ao longo de 2023 O município mais contratou do que demitiu Vamos acompanhar A empresária Gabriela Bressan Não tem do que reclamar de 2023 Foi um ano de retomada da economia Após o período de pandemia E na pizzaria dela Um ano de contratações Graças a Deus A pizzaria dela vem vindo com um crescimento Logo após a pandemia, né? Que eu acho que todos os setores Sofreram bastante Mas depois disso A gente veio crescendo Tanto o movimento Quanto vendas E a gente vem investindo também bastante Para tudo isso acontecer E sim Nós contratamos bastante gente Em 2023 Estamos com vagas abertas Também em 2024 Que a gente cresceu alguns setores E estamos abrindo para novas oportunidades E 2023 encerrou assim Com mais contratações Do que demissões em Três Lagoas Segundo dados do Cadastro Geral De Empregados e Desempregados O CAGED Do Ministério do Trabalho e Emprego O município admitiu 29.588 trabalhadores E desligou 27.789 No ano de 2023 Três Lagoas gerou Cerca de Contratou, na verdade Cerca de 29.500 trabalhadores É claro que para a gente avaliar A performance O desempenho Da geração de empregos A gente precisa considerar Tanto as contratações Quanto as demissões Que ocorreram no período E aí a gente obtém Um saldo resultante Desse fluxo E o destaque então Como eu dizia Três Lagoas gerou 29.500 empregos Com saldo positivo De novas vagas Em torno de 1.800 Novos postos de trabalho Ao decorrer do ano Dentre os segmentos Que mais contribuíram Para a geração De empregos Em Três Lagoas Está o setor De serviços Que foi o que mais Empregou no ano passado O setor Que mais gerou Saldo Novos empregos Na cidade Foi o setor De serviços A gente já vinha Observando esse bom desempenho Ao longo do ano Após a pandemia Então o setor De serviços Se recuperou De modo bastante Significativo Seguido aí Pelo setor De comércio Comércio varejista Comércio atacadista Também A indústria Também Ficando em terceiro lugar Na geração De novas vagas O setor Agroflorestal Que é muito forte Aqui na região Também E por último O setor De construção Que contratou Bastante também Dentro do setor De serviços Alguns segmentos Contrataram mais Que outros Como destaca Frank Moraes Da Secretaria De desenvolvimento Econômico A gente pode Dividir Tanto em serviços Para o consumidor Final No caso E os serviços De apoio A atividade empresarial Atividade industrial Que é bastante forte Aqui na nossa região Para você ter uma ideia Os serviços As contratações As áreas Que mais contrataram Dentro de cada setor No caso Do setor De serviços Foram as atividades De escritório E apoio administrativo Locação de automóveis Foi bastante aquecida Aqui na cidade O setor De restaurantes Condratou bastante E os serviços De limpeza O empresário Brenner Salviano É proprietário De um restaurante E confirma Que 2023 Foi um ano Bom para o setor Foi um ano Que a gente Prospectamos Muitas vendas Foi muito positivo 2023 Claro Também foi agregado Bastante serviço Também dentro do restaurante Justamente Para proprietários Profissionais E resultados positivos O ano passado A gente conseguiu Contratar até 15 pessoas Foi o nosso Até dezembro Foi 10 Foi excelente A mão de obra A gente demanda Também de mão de obra A gente precisa disso também A gente sozinho Não consegue atender Então a gente demanda Essa mão de obra E a gente conseguiu Alcançar Esse número de funcionários Até de janeiro Vamos falar De março De abril Até dezembro Dentro da área Do segmento industrial O destaque Foi para o setor Florestal Um dos que mais Abrem oportunidades De emprego Em Três Lagoas Também Nós tivemos Um destaque Também Hoje é o dia Hoje essa quarta-feira Tá demais Mas Albert Sabe o que eu tava vendo Aqui acompanhando Essa matéria A gente tem que falar Por quê? Três Lagoas é conhecida Como a capital da celulose Certo? Exatamente Mas também Mas também gente É conhecida como a capital De empregos Não falta empregos Em Três Lagoas Quantas pessoas Você não conhece Que veio de fora Pra trabalhar aqui? Muita gente Tem tentado a vida Aqui em Três Lagoas E tem ficado Viu? Tem ficado Eu tô aqui há quatro anos E só pra gente ter uma ideia Três Lagoas mais contratou Do que demitiu Exatamente Tá mais contratando Do que tá demitindo Então Três Lagoas A gente percebe Que nos últimos anos Aqui é um celeiro De oportunidades Pois é E qual que é o problema O maior problema Albert Eu, Israel Espíndola Você também Chamando o TV Sem Emprego Essa semana A gente sempre fala O requisito Pra trabalhar É o quê? Respirar Exatamente Você sabe por quê? Porque Não tem pessoa qualificada Em Três Lagoas Muitas vezes As pessoas falam assim Ah, mas só contrata Gente de fora Um exemplo Que você está aqui Que você é de fora Nós temos também Nosso cinegrafista aqui O Natan Que veio de São Paulo A Isa também Que cuida das nossas Redes sociais Que veio de São Paulo Então assim É uma cidade Que tem muito emprego Mas falta gente qualificada E quando a gente fala De qualificação Três Lagoas Tem sim Qualificada As pessoas Você tira A casa do trabalhador Aqui em Três Lagoas Se você procurar Uma pessoa Se interessar Em qualificação Todos os meses Ou a cada três meses Tem vários cursos De qualificação Nossa E isso De graça Então a pessoa Tem que procurar Um pouquinho Para saber Porque tem vários cursos De graça Aqui em Três Lagoas Então basta um pouquinho Também a pessoa Ter aquele interesse Em querer se qualificar As pessoas reclamam Ah, só pegam pessoas Mas tem que ter um interesse Em qualificar Senão não vai arrumar Um emprego Senão fica difícil, né? E olha Está chegando uma nova matéria Hoje a gente já teve Uma reportagem Da Ana Cristina Santos Que esteve Na Câmara de Vereadores Só que ontem Aconteceu uma sessão Solene de abertura Dos trabalhadores Legislativos De 2024 É isso mesmo Isso aqui Da Câmara de Vereadores Aqui de Transagosto E durante essa sessão O chefe do executivo Que é o prefeito municipal Ele autorizou Várias obras Para o município Aqui de Transagosto Isso mesmo A gente vai acompanhar agora Casa cheia Assim foi a sessão Solene Que marcou O início do ano Parlamentar E a realização Das sessões ordinárias Após o recesso Parlamentar de fim de ano Na Câmara Municipal De Três Lagoas O evento foi marcado Pela mensagem Do executivo Em que o prefeito Ângelo Guerreiro Fez uma avaliação Do ano de 2023 E uma projeção Para os trabalhos A serem desenvolvidos Este ano Na oportunidade Fez a entrega Ao legislativo Do documento oficial Com as ações E metas do executivo Antes da leitura Da mensagem Pelo prefeito Os vereadores Usaram a tribuna Para destacar Suas ações À frente do legislativo E desejar Boa sorte Ao executivo Neste novo mandato A sessão Foi marcada também Pela presença De famílias Que cobram A construção De mais unidades Habitacionais O presidente Da Câmara Cassiano Maia Falou da abertura Dos trabalhos Legislativos Iniciando Nosso trabalho Legislativo Recebendo aqui Nosso prefeito Ângelo Guerreiro Com toda A sua equipe Técnica Uma manhã Muito emocionante Proveitosa Onde todos os vereadores Tiveram a oportunidade De estar apresentando E demonstrando O conhecimento Da gestão Também pedindo Para o prefeito Algumas demandas E tenho certeza Que através da mensagem Que o prefeito Ângelo Guerreiro Colocou Através das demandas Assinadas De obras De ordens De serviços Que foram assinadas Aqui na nossa Câmara Municipal Tenho certeza Que Três Lagoas Vai avançar muito Nesse ano 2024 Ainda durante A sessão De abertura Dos trabalhos Legislativo Para 2024 Os vereadores Fizeram a entrega De um cheque Simbólico No valor De 12 milhões 171 mil reais Recursos oriundos Da sobra Do Duodécimo O presidente Da Câmara Destacou Que o valor É fruto De economia Do Legislativo Que mesmo Economizando Conseguiu Realizar investimentos Na Câmara E garantir Que os vereadores Continuassem Tendo condições De trabalho Durante a sessão O prefeito Ângelo Guerreiro Destacou as principais Ações E investimentos No decorrer Do ano passado E dos previstos Para 2024 A abertura Dos trabalhos Da Câmara Municipal No dia de hoje É um ano Muito produtivo Que promete E fazendo Toda a explanação E ao mesmo tempo Prestando conta Entregando a mensagem Ao presidente Da Câmara Municipal E ao nosso líder Vereador Tonhão Para que os mesmos Façam aí as copas E entregar Aos demais vereadores Para que eles Tenham conhecimento Do que já fizemos No ano 2023 E o que estaremos Já Estartando No ano 2024 Que não são Poucas obras São várias obras Que vem Fazer a complementação Contemplar As obras Que nós Já Estartamos Que principalmente Onde recebeu A macro E a média Drenagem Para liberar Os projetos De pavimentação Em diversos bairros Em diversas ruas Do município De Três Lagoas A abertura Do trabalho Legislativo Para 2024 Em Três Lagoas Foi marcada Pela autorização De inúmeras obras Por parte Do Executivo Municipal Investimentos Que somam Mais de 80 milhões De reais Entre as obras Autorizadas Na sessão Desta terça-feira Estão a pavimentação Asfáltica Em ruas Dos bairros Jardim Alvorada Vila Nova Parque São Carlos Viraaro E adjacências Jardim Alvorada Já o primeiro lote Que ali foi Distribuído Em três lotes Também ali O segundo lote Da Vila Nova Onde vamos Alcançar Da Ilso Carvalho Viana Até a Irgídio Tomé Preencher Todo aquele vazio Bairro Vila Aro Onde foi dividido Em cinco lotes Já o primeiro lote Agora já Assinamos a ordem De serviço Que já tem A empresa vencedora E também O bairro São Carlos Arapuá Enfim Várias obras Como vocês Nos acompanharam aqui Pedir a todos Os nossos Três Lagoenses Onde nós temos Obras que tem Um pouco de paciência Pelo transtorno Não tem como Fazer obras Sem causar transtorno Mas é um transtorno Por melhoria Outra obra autorizada Pelo prefeito Está a reforma Do terminal rodoviário De Três Lagoas No valor De um milhão E meio De reais A reforma Do terminal rodoviário Infelizmente Um terminal Já ultrapassado Velho Primeiro momento Há dois anos Atrás Deu um rompimento Na parte estrutural Fizemos a parte estrutural Do telhado Aí quando nós estávamos Preparando Na verdade nós já estávamos Preparando um projeto De uma reforma geral Tivemos que cortar caminho Para poder fazermos Aquele paliativo E após isso já veio A rachadura Em algumas lojas Então nós desenvolvemos Esse projeto agora Que ele vai contemplar Toda a parte estrutural Do terminal E não somente isso Vai ser um terminal Que ele vai ter Aí grades Em torno dele Para poder oferecer Segurança maior Aos passageiros Até por conta De alguns que acabam Utilizando o terminal Como dormitório E moradia Então é um cartão postal Do nosso município De Três Lagoas E nós estaremos Já iniciando em breve Essa obra E cobrando da empresa Agilidade Para quanto antes Entregar Algumas obras Anunciadas Durante a sessão solene Terão assinatura Da ordem de serviço Na próxima semana Os investimentos Somam mais de 80 milhões De reais Tem alguns que ainda Vai ficar para a semana Que vem Que é o bairro Vila Alegre Etapa 1 e 2 Quase 30 milhões De reais Etapa 2 Da Vila Nova E a etapa 1 Do Jardim Alvorada 15 milhões Ao total Acreditamos aí Que chega na casa De 85 a 90 milhões Mas tem mais Para nós assinarmos Em breve Que é o Arapuá Que é Outros bairros Que nós deixamos A pedido Dos vereadores Que seja em loco Então Ultrapassa aí Chegando Do modo geral Com a parte estrutural De educação Saúde De quase 150 milhões De reais Pois é A gente fica muito feliz Com tudo isso De obra Para a nossa cidade Essa coisa Virou um canteiro De obra Isso é muito bom Isso é ótimo Albert Silva Bora almoçar Hoje é você Ontem já foi eu Ontem eu paguei É normal Gente Beijo para vocês Obrigada pela companhia De hoje Amanhã já é quinta-feira E eu Albert Silva E toda a nossa equipe Esperamos você por aqui Amanhã é dia de TBT Amanhã eu vou trazer Uma foto bem antiga E a Mari também Combinado? Eu tenho até medo Vamos lá Vamos embora Você tem alguma? Um abraço gente Até amanhã às 11 Beijo Tchau tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios Ao vivo Na TVCHD Mundo das tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica TVC agora João Cobertura сам Verπά compounds Se for E Tchau